Tomei os quadros, será que estás acompanhando? Meu Deus! Toma! Ah, meu marinho! Você é louco! Aê! Tá gravado essa, hein? Essa tá gravada! Aê, tipo, tem uns comandinhos aí, ó. Eu empico pra cá, ó. É tão suave. Ó o radar. Não sei de quanto que essa porra é. Olha o tom que toma, velho! Aê! Meu Deus! Ai, meu Deus! Certo, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Aham! Mas, ah! Eu falo isso, né? Porque eu gosto dos caras, tá ligado, meu? Porque, simplesmente, é muito certo. Minha moto, tipo, tá preta já, só que... Quando sentada, que é muita hora... Não, cuzão. Tô sem ainda. Eu tô vendo uma ali pra me comprar. Vai dar bom, eu acho. Vai dar bom. Vai! Vai, rapaziada. Segue uns moleques. Os moleques aí é uma fita, mano. Vamos lá. A gente tá lá, os caras destrava. Vai! E, ó, cai a machita. Vamos de um grau. Vamos lá. Vamos lá. Que os moleques é ruim, esse moleque... O moleque manda, manda mudando. Nossa, a gente gosta de uns conteúdos aí. De grau. Lá. Só você vai encontrar. Lá. 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 Você é louco Aquele grau do Caio, ralando os estripos Meu Deus, acho que vai pegar certo na câmera Tomara que esteja filmando Às vezes as câmeras dão um xing-ling de parar aí, mano Passada Mano, ainda bem que eu trombei os caras aqui Eu nem sei direito ir pro rodanel por aqui, ó Tá indo na loucura de meu Deus Ave Maria Tchau, Rogê Tchau, Pau Ó, bicho lá, já gravou nos stories, ó Acompanha lá, filho Esse cara é marqueteiro nato Só salve, caralho Lombada, Júnior Mano, esse tenis é foda, hein, mano? Tá lombada, mano Tá lando voar de novo Massa, rapaziada Vou falar pra vocês Me arrependo de ter vinho de tênis, hein Mano, dá pro fundo, tá ligado Eu passei e tava pronto Ó, que nem o... Mano, o nome dele, mano É Tio Maia, fala, ó Os caras compram melota pra tacar a quinta e andar assim, ó Batendo corrente Nossa, rapaziada Entendi agora Porque os caras tão mais atrás, não? Pode, pá, que é isso mesmo? Mano, eu acho que é só ir reto Se não for, os caras tão gritando Eu coloco o tênis pra andar de moto Principalmente de pizum Parece que eu desaprendi a andar Meu Deus, alguém mais é assim, mano? Acho que é o pluszum, né, rapaziada? Fala pra mim Fala pra mim, rapaziada Fala pra vocês E o sonho de vocês? Como que tá? Tá em dias? Como que tá? Você tá correndo por onde aí? Fala pra mim Se tá ou não tá? Mano, vamos correr pra de sonhos aí, Tio Vai ficar esperando por ninguém Nem por nada, não Vai correr atrás Fica com a bunda sentada É tudo na hora de Deus, né, mano? Mas tem que fazer seu... Corre, Fico Vai, fica aí sentado Que você vai achar Tem que não correr, família Tem que me dar um trampo, mano Tem que fazer por onde, entendeu? Fazer sempre o certo Não atrasar ninguém Quanto mais você atrasa O dobro você vai ser atrasado, entendeu? Mano, independente se a pessoa tem Não tem Nunca atrasa, rapaziada Nunca, mano Sempre faz o certo Eu mesmo, mano Eu, às vezes, até eu me orgulho de mim Tá ligado, rapaziada? Porque vai ver várias vitas que vem em mente Um exemplo Vou citar um exemplo aqui Tô lá na pizzaria É 20 reais de troco Eu tô que pegar, tá ligado? Aí eles vão Por engano lá me dar 50 Eu poderia ficar com 20 Mas não Devolvo Não pode ser um real, mano Tô lá devolvendo Entendeu? Então o exemplo quando eu falo Sempre faço Nunca atrasa ninguém Nesses exemplos também Entendeu? No seu trampo Independente se o patrão é pôr de dinheiro Se não é Você vai tá atrasando alguém Entendeu? Nunca pega o que não é seu Você vai seu corre Dá seu trampo Aqui, ó Aqui chega Aqui, ó Tem 19 anos 19 anos Olha a moto Detalhe Tem outra motinha também E assim os progresso vai indo Vou comprar um carro E é isso que eu falo pra vocês, rapaziada Sempre faça o certo Que o seu progresso vai chegar Entendeu? Sempre Nunca vai pela cabeça de amiguinho Amiguinho na sua cabeça Vai, vamos fazer tal e tal coisa Vamos pegar e tal Não Vai pela sua cabeça Faça o seu, meu parceiro Faça o seu Faça o seu Que o de lá de cima tava vendo Entendeu? Mano, é isso Vou ser rápido De novo Pra vamos esconder um Um abraço aí Entendeu? Não posso ir, não Deixa o like, hein, mano Deixa o like, cara